Música O curso de Educação Física da PUC Paraná possui duas opções de curso, licenciatura e bacharelado. Além de formar ótimos profissionais para o mercado de trabalho, o curso oferece à comunidade oportunidade de desfrutar dos benefícios da Educação Física e, para isso, conta com um corpo docente altamente qualificado. O Centro de Esportes da PUC oferece ao aluno uma infraestrutura composta por quadras poliesportivas, piscinas, academia e estetetismo, além de inúmeras atividades e competições acadêmicas. Um dos grandes diferenciais do curso é a inserção comunitária por meio de projetos, campos de estágio de observação e de atuação com supervisão dos professores, o que contribui para a formação profissional. Educação Física está em nossas mãos transformar o mundo. Educação Física 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 Educação Física